A maioria dos apostadores não tem muito segredo na hora de escolher os números da aposta, não. Simplesmente escolhe seis números, arrisca e pronto. Vai aleatório? Aleatório. Já o Quênio diz que repete algumas dezenas há décadas. Desde a época que a gente fazia jogo da Loteca para mandar para São Paulo. A Mega Sena está a dez sorteios acumulada. Desde o mês de março, ninguém foi premiado. E quem sabe, neste sábado, um feliz ar do Fique Milionário. O prêmio desta vez é de 105 milhões de reais. Tanto dinheiro que é até difícil saber o que fazer primeiro. Só se ganhar para saber o que vai fazer, né? Porque eu não sei o que eu faço, não. Tem tanta coisa para fazer que é melhor não enumerar. Eu acho que eu pagaria metade das dívidas, né? E o resto eu ia ver o que... O resto eu acertava depois. Caso apenas um ganhador leve a bolada, pode receber mais de 390 mil reais em rendimentos com o valor aplicado. O dinheiro é ainda suficiente para comprar 30 apartamentos de luxo e 30 carros esportivos. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite de sábado. Qual é o seu segredinho na hora de escolher o número? Geralmente eu jogo a data de aniversário e o ano da minha família. Já passou o pé? Já, já sim. Já acertei a quadra. Quem sabe venha uma quina ou senão a cena. Se você ainda não escolheu os números da aposta, veja só. A dezena 46 foi a mais sorteada em 2019. Ela apareceu em nove jogos. Em segundo lugar ficou a dezena 11, que já foi sorteada oito vezes. Já em terceiro lugar estão 20, 21 e 54. Os números foram sorteados sete vezes cada. Em quarto lugar estão 1, 17 e 30, sorteados seis vezes. Quem sabe essa dica pode te deixar milionário.